Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma receita super fácil de uma massa de bolo maravilhosa e super simples. No vídeo decorando um bolo de maracujá que eu postei aqui pra vocês, muitas, muitas pessoas me pediram a receita da massa do bolo. Infelizmente aquela massa eu não posso passar pra vocês porque é de um curso que eu fiz e eles não autorizam repassar a receita. Então pra compensar que eu não posso passar aquela, eu vim mostrar uma receita super fácil pra vocês. Vou mostrar passo a passo e vocês vão ver, gente. Façam essa massa porque ela fica maravilhosa. É uma massa super leve e super neutra, dá pra usar com vários tipos de recheio. Então vamos lá pro vídeo. Bom gente, então aqui na minha batedeira eu vou estar colocando 4 ovos e 2 xícaras de açúcar refinado, que já tá aqui. E vou acrescentar também uma pitadinha de sal. Ó, a que eu tô colocando é mais ou menos assim. Uma pitadinha de sal. Vou bater essa mistura até ela dobrar de volume. Depois que ela dobrou de volume e tá uma mistura bem esbranquiçada, eu vou acrescentar 1 xícara de leite e depois eu vou bater mais um pouquinho só pra misturar esse leite, tá? Então 1 xícara de leite. Bato mais um pouco só pra dar uma misturada, lembrando de não bater por muito tempo. E agora eu vou acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo. A minha tá peneirada, é importante você peneirar porque senão ela pode ficar alguns gruminhos na sua massa e não é o que a gente quer. E vou colocar também 1 colher de fermento. A gente tem que lembrar que nesse momento, após você acrescentar o fermento e a farinha de trigo, a massa não pode bater muito. Então eu só vou abaixar um pouco a batedeira e dar uma leve pulsada com ela só pra misturar mesmo toda essa farinha de trigo na minha massa. Ó gente, coisa bem rápida mesmo, pra ela não bater muito. E aí o que a gente faz agora? Eu vou pegar o batedor, tá? O meu globo. E vou passar na massa e ver se não ficou nenhum gruminho de farinha presente. Que se ficou, a gente bate mais um pouco. Mas a massa, ela está bem levinha e toda lisinha, não tem nenhum gruminho. Então é assim que ela tem que estar. Essa massa de bolo, ela dá pra uma forma de mais ou menos 25 centímetros. Eu não lembro se essa minha ela tem 20 ou 25, tá? Ela é de fundo removível. E como eu não gosto de juntar com farinha e com manteiga, óleo, enfim, eu sempre gosto de usar papel manteiga, tá? Então agora eu vou pegar o fundo da forma, vou fazer o círculo no papel manteiga e vai ser isso que a gente vai untar a nossa forma. Ó, assim ficou a nossa massa. É importante você vir com um pão duro só pra você passar em toda a lateral, pra garantir que ela está bem misturadinha mesmo. Mas ela ficou uma massa muito bonita e muito, muito levinha, gente. Sério, é maravilhosa essa massa. Agora eu vou levar a massa ao forno pré-aquecida a 180 graus e eu vou mostrando pra vocês quando ela ficar pronta. Gente, fala sério. Olha a altura dessa massa. Fala pra mim se não é a coisa mais linda. Olha, ela é super fofinha, ó. Muito gostosa de trabalhar. Fica super alta. Então, assim, façam essa receita que vocês não vão se arrepender. Olha isso. Se vocês quiserem ela na versão, né, de chocolate, deixa aqui nos comentários que eu trago a receita pra vocês. Ela é muito versátil e é linda, linda, linda. Bom, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu já estou aqui toda descabelada, né? Mas, gente, acontece. Né? Vamos aparecer feio assim mesmo aqui. Só pra se despedir. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de deixar seu comentário e me falar o que você achou dessa massa. Lembra também de ativar o sininho de notificação pra sempre que eu postar vídeo novo, você receber a notificaçãozinha do vídeo. Se você fizer essa massa, me marca lá no Instagram. Vou deixar o link do meu perfil aqui na descrição pra vocês irem direto pra lá. E tá rolando um sorteio de Páscoa na minha página de doce. Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Então corre lá pra participar e ganhar um ovo de Páscoa também. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.